Em Chaves, nós vimos muitas aulas diferentes na escolinha do professor Girafades, como português, geografia e até inglês. Você sabe perfeitamente que azul em inglês se diz blue. Sim, claro, blue. E azul escuro? Blue Marinho. Agora, quando o assunto é história, muita coisa passou por adaptações na dublagem brasileira. Bora entender um pouco melhor esse assunto? Então, mande esse vídeo para o Gualtermo Malta Cevada e vem com a gente. Por essa referência, você deve estar pensando no episódio O Castigo Vem a Cavalo, que é aquele em que as crianças estão de recuperação. Esse aqui é o seu, né? Sim, é meu desenho. E o que representa? É uma chiforímpula. Só que esse episódio de 76 teve a parte da aula de história muito bem preservada e não passou por grandes mudanças quando fizeram a dublagem brasileira. Mesmo em nosso país, a gente sempre assistiu o professor Girafades falando sobre a história do México mesmo. Ah, o conquistador do México! Sim, eu quero saber quem foi o conquistador do México! Ah, quer dizer que o senhor também não sabe? Se quer saber, estude. Já o remake de 79 foi bem alterado, pois quase tudo virou a história do Brasil. Por isso, a nossa intenção é destrinchar, comparar e explicar diversas coisas que rolaram na versão brasileira e na versão original desse episódio de 20 minutos chamado Uma Aula de História. E tudo começa com essa fala do Chaves. Os portugueses vinham navegando, 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 até que chegaram a um lugar onde encontraram um porto onde havia muitos índios pendurados como frutos, todos nus, em cima das árvores. Bom, encontrar os índios em cima de árvores é uma coisa um tanto quanto estranha. Não tem referência histórica sobre isso, é só adaptação. E isso também se aplica à fala do professor Girafades e à continuação do Chaves. Os índios não nascem em árvores. É claro, porque caem, né? Eu uma vez caí do alto de uma árvore e fiquei uma semana... Não, não, espera, espera, espera. O Girafades falando que os índios não nascem em árvores acaba soando muito avulso, né? E também a piada do Chaves falando que já caiu de árvore. Enfim, passa meio batido. No idioma original, a cena é assim. Os aztecas vinham caminhando, 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 até que chegaram a um lugar onde encontraram uma águila que estava em cima de uma serpiente que se estava comendo as tunas de um nopal. O garoto fala sobre uma famosa lenda da civilização asteca, que em 1323 viram uma águia comendo uma serpente em cima de um cacto. Isso é até representado na bandeira do México. Isso seria a revelação de uma profecia de que naquele local deveriam erguer a sua cidade. Assim, nasceu a Tenochtitlan, a capital do Império Asteca. E hoje, naquela localização, é onde se encontra a cidade do México, capital do país. Só que o Chaves entende errado, como você já deve ter reparado. Exatamente tudo ao contrário. Ele entende que a águia estava comendo uma tuna, que é essa frutinha do cacto. E se você reparar bem, você já percebe que a fruta é toda espinhosa. Por isso, temos essa piada. E imagina só o estrago que isso causaria ao garoto, pois as tunas também são chamadas de peras espinhosas. Enfim, vamos continuar vendo a cena em espanhol pra gente não perder o ritmo. Dime, o que fizeram os aztecas depois de que encontraram a águila devorando a serpente? Tuvieron que pegar-te, bruto. Quê? Tuvieron que pegar-te, bruto. Tuvieron que pagar tributo. Essa é uma piada clássica de Chaves, e você deve lembrar dela de um outro episódio. Eu tenho que pegar teu bruto. Eu tenho que pagar tributo à sua beleza. No episódio da aula de história, como já tinham adaptado o começo do diálogo falando da chegada dos portugueses, precisaram adaptar esse trecho também. E aí, ficou assim. Diga-me, o que fizeram os portugueses logo que puseram os pés no território brasileiro? Tiveram que enfeitar os índios. Como foi que disse? Tiveram que enfeitar os índios. Tiveram que enfrentar os índios. É bem comum ver por aí relatos e histórias de que os portugueses presentearam os indígenas com alguns itens, como espelhos e colares. Mas entre os tais presentes também estavam facões, machados, pás, tudo pra ajudar também na extração de pau-brasil. É que me dá muita pena ver o senhor maltratando essas pobres plantinhas que não te fizeram nada. Só que mais e mais portugueses foram chegando em nosso país, colonizando tudo, escravizando os indígenas, e é claro, rolaram vários conflitos. Enfim, enfeitar e enfrentar. De certa forma, ambos estão certos. Viu como eu não sou tão tonto como dizem? Já a próxima fala conseguiram manter igual nos dois idiomas. Colhuacan foi uma das maiores cidades-estados daquele território, inclusive uma das mais poderosas. Por isso, era melhor pagar-te bruto ao rei mesmo. Já na sequência, mais uma vez, temos a adaptação. Em português, a cena é assim. Bom, primeira coisa é que, teoricamente, todas as palavras aleatórias que as crianças falam deveriam rimar com tupis. Essa é a piada. Mas, lambarês... Os lambarês... Inclusive, o plural de lambari, que é um peixinho pequenininho e super comum em nosso país, seria lambaris mesmo. Aí ficaria certo. Tupis, caquis, lambaris... Não precisava do lambarês. Enfim, isso não fez nenhum sentido. Mas e a piada dos abacaxis e petecas? Menos... Pelo menos, já explicamos isso no vídeo que tá aqui no card. Agora, os tupis realmente eram um povo indígena. Um dos maiores e mais conhecidos, na verdade. Tanto é que, segundo alguns estudos, estima-se que diversos povos tupis ocuparam a bacia do rio Guaporé há 5 mil anos. Ah, são do tempo do seu pai. Agora, vamos pra cena original. Quais eram as tribos que habitavam no bairro de México? Os aztecas. Muito bem. Outra? Os caratecas. Os discotecas. Essas bibliotecas. Os niños. O que é isso de os nhonhos? Os mantecas. É, todo o lance de nhonhos e mantecas tá explicado no vídeo que eu falei, mas o curioso é que o assunto volta para os aztecas. Inclusive, pouco depois, são citados mais uma vez. Quem me pode dizer qual era a principal atividade da Azteca? Os partidos de futebol. Não estou falando do estádio azteca, Godinez. A principal atividade da Azteca era a guerra. A piada é muito boa porque o X-Espirito sempre amou o esporte e o estádio azteca é o maior estádio de futebol do México. Inclusive, o velório do nosso eterno Chavinho foi realizado lá. E todos gritam, X-Espirito! X-Espirito, como eu já expliquei, o que significa o X-Espirito para os mexicanos aqui, que é um Shakespeare pequenino. E geralmente, no mundo azteca, existiam dois tipos de guerra. Uma para a conquista, com queima e destruição do templo da cidade inimiga e para o saqueamento. Mais uma vez, bora para a versão dublada. Quem pode me dizer qual era a principal atividade indígena? Eles jogavam futebol! Eu não estou falando nem do Corinthians, nem do Flamengo, Godinez. A principal atividade indígena era caça e pesca. Primeiro que não faria sentido falar do estádio azteca aqui no Brasil, pois ninguém entenderia. Então, adaptar para Corinthians e Flamengo foi uma sacada muito inteligente. E a caça e a pesca são elementos da cultura indígena brasileira muito mais conhecidos para o nosso povo. Então, o que eu posso dizer dessa adaptação? Foi boa! Mas aí, do nada, o mestre sai da história do Brasil, sem mais nem menos. Quem destruiu Roma? Eu não fui! Provavelmente, ele se refere ao grande incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64 d.C. Esse acidente destruiu boa parte da cidade e existem versões de quem realmente tacou fogo em tudo. A mais aceita é de que o imperador Nero ordenou um incêndio por motivos de... Anum. Que Anum? Anum, sei. Mas a pergunta também pode ter sido a respeito da queda do Império Romano, que aconteceu em 476, quando o imperador Rômulo Augusto foi destituído por Odoacro. Beleza, a gente foi pra Roma rapidinho, já voltamos e no México o assunto não vai pra lá, não. Quem destruiu Tenochtitlan? Eu não fui! Como eu disse, Tenochtitlan era a capital do Império Azteca. Sua queda aconteceu em 1521, se tornando um símbolo da conquista pelos espanhóis. Entendeu nada, né? Em 1519, os espanhóis chegaram por lá e encontraram uma cidade muito legal, todo bonitinho, funcionando perfeitamente, com uma baita arquitetura e até sistema de água potável. E foi o próprio Império Espanhol que tomou a cidade, depois de vários conflitos, a mando de Hernán Cortés. Calma que a gente já vai chegar nele. Eu acho bom! Enquanto isso, vai respondendo a palavra-chave. Qual outra aula do professor Girafales você quer ver a gente destrinchando em português e espanhol? Comentem aí, porque a gente vai atrás. Não, atrás. O que estava diante era eu. Seguindo a ordem do episódio, rolam alguns assuntos sobre Cristóvão Colombo. E essa parte é igual nos dois idiomas e dá pra gente pular. De onde era Colombo? Da cola. Bora pra breve participação da Yara, quando ela responde isso aqui. Algum de vocês pode mencionar o nome de outra das tribos importantes do Brasil? Os Tamoios. Os Tamoios eram cerca de 70 mil pessoas que habitavam o litoral norte de São Paulo e a costa do Rio de Janeiro. Para alguns historiadores, eles eram um tipo de coletivo de líderes. Eles eram de diversas tribos e tinham uma aliança com os franceses contra os colonizadores portugueses. No México, é claro, é diferente. Alguns de vocês podem mencionar o nome de outra das tribos importantes do México? Os Lacandones. Os Lacandones eram indígenas que habitavam a fronteira entre o México e a Guatemala, fazendo parte do chamado Tronco Maia. E tudo isso tinha a ver com um papel que a Angélica Maria, que é a atriz que deu vida à Yara, estava desempenhando em uma novela da Televisa. Mas eu já falei tanto sobre isso aqui no canal que você já deve estar assim. De novo! Aproveitando que teve piada que eu já expliquei, bora continuar com essa cena aqui. Diga quem foi o descobridor do Brasil. O descobridor do Brasil foi Pedro de Lara. Olha, eu vou te ajudar um pouco. Quem estava a caminho das Índias quando descobriu o Brasil? Cristóvão Colombo. Não seja burra. Cristóvão Colombo foi o dono daquela fábrica de goiabada. Já falei da fábrica de goiabada, que basicamente é por conta dessa goiabada aqui, que realmente existiu. Já falei também sobre o Pedro de Lara, expliquei tudo sobre a vida dele. Tem muito vídeo aqui no canal. E o Cristóvão Colombo é o famoso explorador europeu que saiu em uma viagem em 1492, mais ou menos o ano de nascimento da Dona Neves, e acabou chegando às Américas. Como bem disse o professor Girafales, já emendando o assunto com o descobridor do Brasil. Cristóvão Colombo descobriu a América. E quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Cabral. É muito engraçado, né? A gente viu sobre a sociedade asteca todo o império formado, tupis, tamoios, são histórias de séculos e até milênios. Soa muito errado falar em descobridor da América ou do Brasil, que é o jeito que todos nós aprendemos na escola, né? Eu acho. Mas sim, de qualquer forma, foi em abril de 1500 que o Cabral e a sua frota ancoraram no Nordeste brasileiro. E aí temos isso. O que fez Pedro Álvares Cabral depois de pôr o primeiro pé no Brasil? Pôs o outro, né? A primeira coisa foi rezar uma missa naquele solo. Naquele solo que atualmente conhecemos como nossa tão amada pátria chamada Brasil. Em 22 de abril, eles ancoraram. Em 23 de abril, o capitão Nicolau Coelho estabeleceu contato com os indígenas. E no dia 26, aconteceu a tal missa. Por ordem de Cabral, os homens que viajavam com ele construíram um altar e o Henrique de Coimbra realizou uma missa católica. Os portugueses até chegaram a oferecer vinho para os indígenas, mas eles ficaram mais ou menos assim. A segunda missa foi realizada em 1º de maio e é lógico, tudo isso acontece somente na versão dublada. No original, a cena é assim. Quem foi o que chorou no árvore da noite triste? Cristóbal Colón. Não se esqueça, Cristóbal Colón não chorou nem quando lhe queimaram as patas. Ao que lhe queimaram os pés foi a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc foi o último governante de Tenochtitlan, a cidade azteca que eu já comentei. E lembra que eu falei que os espanhóis tomaram a cidade sob o comando de Hernán Cortés? Guardem-se informação, vamos ver a continuação da cena. E o que chorou no árvore da noite triste foi Cortés. A galera do Cortés chegou na cidade azteca em novembro de 1519 e aqui eu vou resumir muito. No meio de um monte de tretas, rebeliões e confrontos que rolaram por meses, vários espanhóis morreram e ficaram feridos. Em 30 de junho de 1520, Hernán Cortés achou melhor sair da cidade após ver o seu exército ficar muito defasado. Muitos morreram, muitos ficaram feridos e essa batalha ficou conhecida como noite triste. Pois naquela mesma noite, ele sentou debaixo de uma árvore e chorou. Chorou muito. Porém, poucos anos depois, conseguiram capturar o Cuauhtémoc, o líder da cidade. Como queriam saber onde estavam os maiores tesouros deles, e não estou falando do Kiko, os espanhóis, sob o comando novamente de Cortés, torturaram o Cuauhtémoc. Como? Queimando os pés dele. Mesmo assim, ele resistiu, não falou nada sobre tesouro nenhum, e o Hernán ficou cansado e decretou sua morte em 1525. E por fim... Isso foi em abril de 1519, muito antes de tomar a cidade azteca, sair queimando os pés dos amiguinhos ou inimigos, que ele realmente fundou a cidade. Vila Rica de La Vera Cruz, um porto. Vila como as de Espanha, rica por ver todas as manifestações de riqueza da região. Vera de Verdadeira e Cruz, pois no dia em que chegaram naquele território, estavam comemorando uma sexta-feira santa. Essa nem eu mesmo sabia. Hoje a gente deu um show de pesquisa, hein? Se quiser ver mais conteúdos históricos de Chaves desse jeito, explicando minuciosamente o que são aqueles momentos que você sempre ouviu e não faz ideia do que se trata, manda aí nos comentários que a gente continua fazendo. E se você gosta de história, provavelmente gosta de literatura também. E sabe todas aquelas referências literárias que aparecem em Chapolin? Tem vídeo sobre isso aqui do lado. Tem muita coisa bacana, muita coisa que você provavelmente não sabe e a gente contou tudo aqui. É só clicar. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.